A Marisa entende tudo de mulher e chamou quem mais entende de moda para os Achados Marisa da semana. Achados Marisa por Marie Claire. Achados Marisa por Marie Claire. Nas compras acima de R$ 150 nos cartões Marisa, você ganha um vale-moda de R$ 25. De mulher para mulher, Marisa.